Como que eu faço pra libertar a minha criatividade? Galera, a primeira coisa que vocês tem que entender é que sem um roteiro de trabalho vocês não conseguem ter uma criatividade elevada, tá ligado? Eu tenho essa facilidade porque eu sigo um roteiro de trabalho. Eu sei exatamente o que eu vou fazer a cada momento, tá ligado? E isso eu ensino no curso fechado Hitmasters Brasil. Tá aqui. Sabe como é o curso? Me laveu toda essa cara. Mas basicamente é isso, rapaziada. Se você não tem criatividade é porque você não tá organizando o seu roteiro de trabalho. Tipo, a forma como você trabalha, sacou? E aí você fica perdido, tentando buscar caminhos aleatórios e tipo, você não vai conseguir, mano. Porque você não tá se organizando, tá ligado? DJ Dan Beats perguntou, alguma dica pra ter uma mente mais aberta pra fazer melodias? Cara, assim, eu ouço vários estilos musicais. Tipo, se você só ouve, se você só ouve, por exemplo, trap, rap ou funk, Mano, sua mente vai ser bem limitada. Tipo, a sua mente na hora de criar uma melodia, ela busca referências, tá? Tipo, se você não tiver uma mente repleta de referências boas, você só vai buscar referência ruim ou referência limitada. Aí, das duas zonas. Ou suas melodias vão até ficar boazinhas, mas vão ficar muito repetitivas. Ou você não vai conseguir tirar nada, tá ligado? Porque na sua mente, às vezes, não tem muita coisa, muita referência. Então, a primeira coisa que eu indico pros meus alunos, a primeira coisa que você vai, inclusive, encontrar no curso Hitmasters é o módulo onde eu ensino como você pode armazenar ideias na sua HV. E aí, tipo, dessa forma, você consegue, por exemplo, eu, eu escuto jazz, eu escuto bossa nova, que é meio que um jazz latino, né? Um jazz brasileiro. É o nosso jazz. Eu escuto samba, eu escuto funk carioca, eu escuto funk clássico lá do James Brown, eu escuto soul music. Você quer sair, cara? Escuto muita coisa, tá ligado? Então, você tem que buscar isso. Não adianta nada você ficar na sua caixinha aí, esperando que alguma ideia boa saia, porque você não tá sendo exposto a boas ideias. E aí, isso complica tudo, mano. Complica tudo porque você não vai ter boas referências pra trabalhar. Não adianta nada você ficar na sua caixinha. Não adianta nada você ficar na sua caixinha.